Bom, e na próxima quinta-feira é o feriado de finados e os cemitérios de todas as cidades já estão se preparando para a data. E quem precisa fazer reformas nos túmulos dos cemitérios de Rio Preto precisa ficar atento ao prazo. A repórter Carla Esquizato está em um dos cemitérios da cidade, tem as informações para a gente. Carla, bom dia para você. As reformas podem ser feitas até que dia? Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que nos acompanham. As reformas podem ser feitas então até sexta-feira, que é amanhã. Em Rio Preto são quatro cemitérios. Esse aqui que nós estamos, que é o da Ressurreição, tem também o São João Batista e os dois cemitérios dos distritos de Engenheiro Chimite e também de Talhado. Ao meu lado está o assessor da Secretaria de Administração. Bom dia para o senhor. O prazo para a reforma então é até amanhã, mas a limpeza pode ser feita até quando? Bom dia. Realmente a reforma poderá ser feita até o dia 27 de 10, ou seja, amanhã, sexta-feira. E após essa data, somente poderá ser retornada as reformas a partir do dia 3 do 11. A limpeza pode ser feita até na segunda-feira? A limpeza é permitida até dia 1º de novembro, ou seja, quarta-feira, véspera de finados. E a gente pede que as pessoas façam essa limpeza com uma certa antecedência para deixar o dia 2 apenas para a visitação dos seus entes queridos. Existe uma expectativa de quantas pessoas devem visitar os quatro cemitérios de Rio Preto municipais? Aproximadamente umas 50 mil pessoas. E é importante também, né, já fazer o alerta com relação à dengue. Muitas pessoas vêm e acabam deixando a água parada. Vai ter agentes também aqui fiscalizando, né, vão ter agentes fiscalizando, mas é importante que a população tenha essa consciência. Sim, realmente é muito importante. É um período que a gente tem que ter um cuidado muito grande com a dengue, né, E nós vamos ter o pessoal da saúde, da vigilância, orientando as pessoas, né, conscientizando para que a gente não tenha esse tipo de problema. É muito importante para a população. É a saúde, né? Com certeza, tá certo. Obrigada, então, pelas informações. Lembrando, então, Jéssica, que as reformas são permitidas, então, até amanhã, sexta-feira, e a limpeza nos túmulos até na quarta-feira, viu? Eu volto com você aí no estúdio. Tá bom, Carla. Obrigada pelas informações e um bom trabalho para você. Obrigada.